Aê, 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 quem que é batalha boa grita o quê? O quê? Quem que é batalha boa grita o quê? O quê? Sanguei, 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 sanguei Vou, 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 vou Eu vim fazer um free, esse caralho aqui já tá mal de outfit Mas cê tá ligado, mano, eu não chamo logo pro beat Cê sabe eu faço um hit, então hoje eu te mato, atiro nesse cara até da tendinite Já tendinite, não é o limite, não me chama pro feat Cê nem encaixou no beat, aí amigo, sai da frente, por isso que esse é o momento Seu flow é muito quadrado e cê não acerta há quatro tempo Sem maldade, mãe, eu passo a visão, cê não acerta o tempo Eu acho que foi pra você, irmão, tipo como Eu chego já te matando, então pode pazar, não é te tá na casa, né rapaz Ele fala de beat, de feat, eu faço rap Até porque você não entende que cê é moleque Cê falou, atira aí da tendinite O mundo tão cruel, agora cê entende nit Demorou, mas cê tá ligado, mano, cê tá de caô Porque eu tô te batendo, cê sabe que a rima é eterna Você não é tendinite, mas você ainda tá preso na caverna Mas ó, filha, sem maldade Vou explicando o bagulho na humildade Que tá acontecendo, esses dois tomam um atropelo Salve, papi, não sabia que cê tinha recortado o cabelo Pega a visão, eu cortei o cabelo e continuo campeão Diferença de você, meu mano, pega a pedrada Vim da zona oeste e vou te botar na sua casa Ele fala que ele continua o campeão Mas junto com o HS tá pra piorar a situação Até porque você não faz o rap Cabelo é campeão, então cê pega no tabaco Aí, rapaziada, faz barulho pro primeiro round É isso, família, aí, rapaziada Barulho de quem começou pra quem terminou, certo? Vamos defensar, não Aí, família, barulho de mão pra cima Pra quem gostou das imagens de HS Schultz Diferentemente, barulho de mão pra cima Pra quem gostou das imagens de Demons e Matheus Aí, rapaziada Demons e Matheus com a zero Porque terminou o comércio e tudo que vai Volta! Ô, família, ô, vamos melhorar essa roda Aí tá todo mundo disperso E aí, família, atenção, descansa Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse bitch é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse bitch é de bandido É Ô, 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 ô O Pepe até fazia rap e mandava uma mensagem Cê parece um vocalista de uma banda de garagem Aê, sai da frente que a Gina tá drunk Só que o bate-cabeça cê não aguenta o trap funk Que Pepe, irmão, cê tá confundindo então pode crer É pap, cê não consegue entender Na rima cê é fraco Aqui é banda de garagem Mas eu chego nesse freestyle e não te deixo na massagem Até porque eu sou zagueiro e assemelho Matheus é o Pepe de talarico Pois tô pra quebrar joelho Hein, isso aqui cê não pegou o sequelo É porque tô pra quebrar joelho Em você eu não vejo elo É que você tá mostrando Por isso aqui esqueça Se é garagem, mano Cai de tarra na cabeça Cê tá ligado, mano Essa aqui é brinça Só que é Pepe guardiola Então aqui a rima esquematiza Ele é tititaca, joga forte Isso que eu vejo Por isso que eu tô na norte E eu já mato esses cuzão Que engraçado ele fala Que isso aqui não é só guitarra Você é só de me renda E quiser fogo em cuzão Mano, eu nem tô entendendo O que cê falou, mano Não rimou nada Sem maldade, sem centelha, meu mano Que eu chego no papo falando pra você Na rima de garagem É freestyle, então pode crer É a rima de garagem Sua rima de almofada Pois as bosta que cê fala lá dentro Tá lá guardada Até porque cê é cuzão Se a banda é de garagem Eu sou o demos Pois tô guardando os algodão É na malfada que eles escutam Você tá ligado Só que cê tá moscando Agora cê não me intimida Cê falou aqui O cara faz um som Na garagem Tá suave Que nós é a banda favorita Da sua prima Tem que falar de hoje Tem que falar Tem que falar Tem que falar Tá patrão Barulho e mão pra senhora Pra quem gostou das rimas De HS Chutes É isso Demos o Matheus Para a próxima fase Faz barulho Pro HS Chutes Parece que é bom Parece que é o Matheus Parece que é o Matheus Do Tantino Puxa merda